E aí galera, pintei a minha venza, pintei a suspensão dois andares, eu vou pôr outro, entendeu? Ah, por enquanto eu tenho dois andares, pintei de preto e as Vmax de preto, tirei o adesivo, eu acho que vai ficar malado, entendeu? Aí eu vou postar esse vídeo aí, ela desmontada, vou lá tirar, fazer o vídeo das rodas também pintadas, secando ali, aí depois vou mandar outro vídeo com ela toda montada, entendeu? Falta pouco pra secar, entendeu? Esse é um quadro Venza FX3, um quadro bom, um quadro que aguenta pancada, entendeu? E é top, aí eu vou dar um pause aqui e vou lá gravar a roda lá pintada com a suspensão das 1, 2 andares, entendeu? Uma suspensão que eu tô quer trocar. Aí tá as rodas aí, entendeu, da minha vinha? Aro 26, pintei as rodas, tá aí secando aí no sol, toda de preto, tá os raios, eu pintei de preto. E também o disco, né? Pintei de preto, freadisco, é freadisco hidráulico. Aí só pus uma fita, fita crepe, no lugar aqui onde corre as partilhas, que não pode sujar, né? Eu pintei de preto aí, vai dar pra vocês verem mais ou menos, tá tudo preto, ficou tipo um, vocês já viram que é esse Ferrari que tem umas rodas pretas? Fica tipo daqueles te dar um destaque cabuloso, véi. E a suspensão da azul, dois andares aí também, entendeu? Tudo pintado aí, ó. Esperando secar. E eu acho que vai malar, vamos ver quando tiver montada, né? Quando tiver montada eu faço vídeo pra vocês aí. Dela montada, entendeu? Mas as rodas ficou chique, elegante, viu? Gostei demais. Tudo blocagem, as rodas, vai ficar top demais. Dá pra você ver o brilho na... Os raios, entendeu? Gostei demais. E é isso aí, galera. Se inscreve aí no canal. Vou tá postando mais vídeos de bike aí. Eu não sei puxar a grau, mas eu vou aprender com os amigos meus que manjam pra caralho. Todo dia nós dá rolê, então. Que um dia eu creio que eu vou tá puxando grau aí daqui, né? Vou fazer uma série aí. De eu aprender a puxar grau também, entendeu? Mostrando meus amigos também no grau. É isso aí. Então eu quero pedir a vocês aí, na maior humildade, que se inscrevam. Deixem o like, entendeu? Que nós tá aí. Aí divulgando aí. Os nossos vídeos. Fazendo uma série pra... Cuidado no YouTube ver, entendeu? Muito obrigado aí, galera. Se inscreve e deixa o like aí, entendeu? É nóis, tamo junto.